NVIDIA vem inovando mais o seu serviço do extremo de jogos, que é o GeForce Now. E agora vai trazer mais uma novidade que vai facilitar muito a nossa vida antes de comprar um jogo. O que basicamente ela vai fazer? Agora a NVIDIA criou uma aba específica para jogos demos, que vai se chamar Stunt Play Free Demos, onde vai ser disponibilizado alguns jogos demonstrativos gratuitos para você testar antes de decidir se vai comprar ou não. Vai estar disponível nas plataformas Steam, Epic Games, Ubisoft, GOG e outras plataformas que a NVIDIA tem em parceria. Eu acho que isso vai facilitar bastante, porque você pode testar o jogo por algum determinado tempo, uma demonstração gratuita, e se o jogo for relevante para você, você pode ir lá e comprar na loja que estiver disponível dentro do GeForce Now. Eu acho isso muito legal. Mas eu procurei aqui dentro da aba do GeForce Now, ainda não achei essa aba Stunt Play Free Demos. Acredito eu que vai chegar ainda até o final do dia, já que hoje é quinta-feira, ou na próxima atualização, que é 2.0.39, que deve chegar em breve, trazendo algumas novidades, que inclusive eu vou trazer aqui no canal, com certeza, né? Eu sempre trago as novas atualizações. E vamos aguardar o que vem por aí, porque ainda não fiquei sabendo nada a respeito dessa nova atualização. Vai chegar em breve. Inclusive, já tem alguns títulos aí finalistas do Epic Mega Gen 2021. Eles vão ser trazidos diretos da Re-Engine para a nuvem. Olha só que coisa interessante. Enfim, eu não sei você, mas eu achei essa opção bem interessante, porque a gente pode testar o jogo, ver se vale a pena ou não o jogo, né? Antes de querer gastar dinheiro comprando o jogo. Eu acho bem legal essa opção. Eu acho que você também deve curtir, então deixa aí nos comentários qual que é a sua opinião. Já fica até no canal, com a sua inscrição, verifique o seu like, porque em breve eu já vou estar trazendo aí a nova atualização 2.0.39. Vamos ver o que vem por aí, fechou? Vejo você nos próximos vídeos. Até mais e falou!